Sua participação, liga e participe comigo, 3352-2504, linha livre pra você ligar, pra você participar, pra você interagir, é o Vale do Curu ligado, tem o tecócio inteiro, Vale do Curu, muita gente ligando, participando, interagindo, e assim que a gente gosta, rádio feito pra você, com responsabilidade, com muito carinho, e aqui você tem vez, você tem voz, você participa, reivindica, pede sucesso, a gente toca, rádio feita para o povo, do jeito que o povo gosta. Ok, gente, ok, os ouvintes da Rádio Fusão do Curu, é sempre uma honra, um prazer muito grande, estar aqui falando nos microfones, dessa pioneira, dessa rádio, que é a verdadeira escola do rádio, dessa banda aqui do Ceará, e uma satisfação muito grande de estar aqui no seu programa, gente, quer abraçar também aqui, o nosso bom dia com o meu amigo Gleison Ferreira, pessoa da maior estima, conheço o Gleison desde pequenininho, e é um dos caras que mais tempo de rádio tem no Vale do Curu, é o Gleison, fora o Gleison Ferreira, que é o patriarca aqui da Rádio Fusão do Vale do Curu, aquele, aquela pessoa simpaticíssima, aquela pessoa, sabe, amiga, e que a gente seja à vontade, conversando com o meu amigo Gleison Ferreira. Sidney, quero dizer para você que a Rádio Infusão está de parabéns por ter, está inovando, está com uma nova roupagem, está com uma nova programação, e essa programação, com certeza, vai cativar ainda mais o coração dos milhares de ouvintes, não só de PT Cló, mas também do Vale do Curu. É verdade, e você, na qualidade de blogueiro, você é da Legna, a gente agradece que você está destacando lá no seu blog, né, a programação da Difusora, o trabalho que a gente está fazendo aqui, então você já começa a ser também, não sempre foi, mas agora acentua mais ainda a parceria entre o seu blog e a Rádio Difusora Vale do Curu. E eu gostaria de agradecer em nome de todos nós, comunicadores aqui da Rádio Difusora Vale do Curu, o destaque que você está dando para a programação da Rádio Difusora ainda. Qualquer ideia, o que é bom, ele tem que ser mostrado e as pessoas têm todo o direito de tomar conhecimento, não só das coisas ruins, mas das coisas boas também. Uma das melhores coisas que aconteceu foi a nova programação da Rádio Difusora Vale do Curu. Portanto, o blogueiro de PT Costa, que desde 2010 está no ar, ele tem essa preocupação de mostrar programação, essa preocupação de incentivar que ainda mais pessoas sejam ouvintes cativos aqui na Rádio Difusora Vale do Curu e mostrar que tem uma nova programação, programação séria, com imparcialidade, programação voltada para atender os anseios do nosso povo. O que quer dizer que a audiência da Rádio Difusora Vale do Curu, não só na sede, mas principalmente na zona rural, ela é muito grande porque o som pega lá que é uma maravilha. E vale a pena conferir, as pessoas estavam com muita saudade, muita saudade mesmo da programação da Rádio Difusora Vale do Curu. O que quer dizer que foi muito acertado, parabenizar o Avelino Forte, que hoje é o vice-prefeito lá do São Gonçalo do Amarante, por essa iniciativa de trazer para cá pessoas competentes, pessoas que têm compromisso, que têm seriedade, que acreditam que fazer rádio faz parte do ego do seu dia a dia. Não é, aqui não se faz rádio por brincadeira, vocês aqui fazem o rádio como deu-se em frente. Com certeza, e a gente também, a gente quer avisar os nossos ouvintes que muitas novidades ainda virão, a gente vai com certeza melhorar nos equipamentos, vamos melhorar na grade, novos nomes surgirão dentro da programação, novos programas, é claro, né, e a Rádio Difusora Vale do Curu é aquela rádio que está aberta para todos, né, é assim como Coração de Mãe, é uma rádio que está aberta para todos, todos participam, aqui é uma rádio feita sem frescura, sem oligarquias políticas, graças a Deus aqui é uma rádio que a gente se sente bem para falar para os nossos ouvintes, é uma rádio de credibilidade, como você bem sabe, 29 anos no ar, sempre levando o melhor para os nossos ouvintes, né, todas as informações do nosso município de Pentecostes, do Vale do Curu, sempre passando por aqui com credibilidade. Quando na Difusora Vale, o Vale do Curu escuta, né, e a gente fica feliz em estar defendendo esse prefixo. Ao que a gente veio também, assim, eu queria parabenizar o Tabata Filho, que é o diretor de programação aqui da rádio, agradecer também por ele ter tido a sensibilidade de convocar os profissionais assim como você, como Raimundo Moura e outros profissionais aqui de Pentecostes que têm um compromisso com o povo, né, quero parabenizar também o seu programa, o programa do Moura e o programa especial do camarada que a gente não se conhece muito pessoalmente, mas é blogueiro, é o cara que eu tenho autoestima, assim, que eu acredito e que eu gosto muito, que é o meu amigo Adriano Furtado. Adriano, um bom dia para você. Outro dia eu venho aqui especialmente para conversar, nosso blog vai entrevistar você, porque você é um grande lutador, jovem, mas que acredita, acima de tudo, na coerência. Amo rádio, isso é importante. Rapaz, você fazer aquilo que você gosta é muito importante. Difícil é você fazer uma coisa empurrada para agradar os outros, tem que fazer uma coisa assim também. E quem vem para a Difusora, ele vem porque gosta do que faz. E desde já agradeço de coração a vocês, eu só queria te dizer que você repetisse novamente para os nossos internados, do Bloco Notícias de Pentecostes, toda a programação atual da Rádio Difusora, o Vale do Grupo Difusivo. Com certeza. Antes de falar da programação, eu acredito que fazer rádio no interior do estado é assim como a gente faz o futebol amador, né? A gente faz por amor e dedicação à profissão de radialista. Você, eu e os outros comunicadores faz rádio por amor. É claro que se alguém pensa que o radialista, principalmente do interior, ganha muito dinheiro, ganha bem, está enganado. A gente faz rádio porque tem amor ao rádio, somos apaixonados por rádio e assim a gente faz o rádio de coração realmente, porque gostamos do rádio. Agora, a nova programação da Rádio Difusora para o Guru, de 5 às 7 da manhã, J. Bruno, com o som da viola, fazendo o seu programa regional, como todos já conhecem, há muitos anos fazendo a Rádio Difusora. Então, de 5 às 7 da manhã, J. Bruno, acordando o sertão. Depois, vem o companheiro Raimundo Moura com a manhã de difusora, de 7 até as 9, trazendo muita informação, música, participação do ouvinte. É um programa aberto a todos, né? A todos os públicos. Depois, 9 horas, 9 horas a gente entra com a manhã da difusora, aqui no caso, Super Show da manhã, 9 horas entra o seu amigo Zígno de Souza com o Super Show da manhã até as 11, trazendo o horóscopo do dia, resumo das novelas, informação, dica de saúde, participação do ouvinte, enfim, a gente tenta trazer de tudo que seja interessante para o ouvinte até as 11 da manhã. De 11 ao meio-dia, em breve, estreará um programa esportivo. Em breve, um programa esportivo aqui, de 11 até o meio-dia. Meio-dia, Taposa Filho, começa o seu programa Impacto. Impacto é um programa transmitido diretamente da FM Amizade, lá de Iralçuba, em cadeia com agora a série de Itapajé e rádio difusora Vale do Curu de Pentecoste. Em breve, outras emissoras estarão se integrando a esta cadeia de rádio, como a rádio lá de São, de São Leite do Curu e também de Umeri. Em breve, um pool de rádio vai estar sendo transmitido no programa Impacto, né? Que vai realmente causar um impacto em toda a região. Programa bem apresentado por Taposa Filho e sua equipe. Participação aqui de Pentecoste, do Vale do Moura, Lico Nunes irá participar de São Leite do Curu, outro amigo vai participar de Umeri. Enfim, vai integrar toda a região do Vale do Curu, um programa de hora e meia, integrando o Vale do Curu, Taposa Filho, do seu programa Impacto Meu Dia. Aí de 13 horas e 30 minutos, até as 16 horas, entra o Adriano Furtado com seu tarde total. Jovem, faz uma comunicação jovem descontraída, muita música, notícia também, entretenimento, tudo para você, Adriano Furtado de 13h30 até as 16 horas. E outros programas virão, e a gente vai anunciando aqui para você, dentro da programação da Rádio Difusora Vagno Grupo. E as suas despedidas, Zé da Alegra, e também agradecendo a sua participação aqui, e também mais uma vez agradecendo por essa parceria que a gente está fazendo no seu blog Notícias de Detergócio. Ok, só eu só te agradecer, agradecer a você que lhe dê, agradecer ao Espirito Ferreira, agradecer ao Beis Ferreira, ao Tabata Filho, enfim, ao Benito Forte, as pessoas que comandam essa rádio, exatamente para que tenha uma... tem continuidade a esse trabalho muito importante. Eu costumo dizer que muitas pessoas nesse mundo já pereceram, já sofreram, já se machucaram, para que hoje eu, você e outros mais pudéssemos ter o nosso direito de expressão, expressar o nosso pensamento. E esse direito eu não dou para ninguém, esse direito é meu, é seu, e a gente tem que defender. E a Rádio Difusora está fazendo exatamente esse papel. Mais uma vez, eu aconselho as pessoas a ouvir, aliás, a acessar o blog Notícias de Pentecostes, www.noticiedepentecostes.com, já passamos, já estamos chegando a 1 milhão e 400 mil acessos, é o maior blog do município de Pentecostes, e o segundo maior do Vaz do Guru, graças a Deus, com a credibilidade da informação verdadeira, da informação que a gente coloca de forma imparcial. Nosso muito obrigado a vocês, e se Deus quiser, vamos continuar crescendo ainda mais a audiência da Rádio Difusora Vaz do Guru. Ok!